Como conseguir os meus primeiros clientes de consultoria de alimentos? Essa é a Maiara Vale Responde e essa é a dúvida da Carla, tá? Muitos consultores iniciantes veem a prospecção de clientes, né? Conquistar novos clientes como um grande desafio, mas não existe segredo. Para conseguir os seus primeiros clientes, você precisa divulgar o seu trabalho. Porque a regra é, o cliente precisa te conhecer para te contratar. Não tem como fugir desse caminho, tá? Então você precisa, de fato, visitar os estabelecimentos, apresentar o seu trabalho, se apresentar e deixar que eles saibam que na região deles, na cidade deles, no bairro deles, existe uma consultora que faz tais serviços e que ajuda esses clientes com tais necessidades. Então com boas práticas, com redução de desperdício, com padronização de processos, com vendas, com cardápio, enfim. Aí depende dos serviços que você oferece, tá? Mas o primeiro passo para conseguir clientes é a divulgação do seu trabalho. Para que você seja contratado, o cliente precisa primeiro saber que você existe, tá? Depois disso, na sua apresentação ao cliente, você precisa despertar nele o interesse de contratar. Por que é importante para ele ter você como consultora? Quais são os benefícios que você traz para o estabelecimento dele? Então nessa sua conversa com o cliente, você precisa mostrar para ele os resultados que você traz com o seu trabalho. Por que é importante ele ter uma consultora? Quais problemas que a consultora resolve? E quais os benefícios que a resolução desses problemas traz para o próprio estabelecimento? Para manipulação dos alimentos? Para a equipe? Para as vendas? Para a lucratividade? Para a produtividade desse estabelecimento? Então o primeiro passo é você divulgar o seu trabalho. O segundo é despertar no cliente o interesse de contratar. Mostrando para ele de fato como você pode ajudá-lo, qual a diferença que você faz no estabelecimento dele, tá? Você precisa sair para visitar os clientes, tá? Precisa fazer esse trabalho de visitar e falar quem você é, o que você faz e como você pode ajudar. Esse é o primeiro passo para você conseguir os seus clientes de consultoria. Espero ter te ajudado, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo, tá? Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, clica no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem Maravale Responde aqui. Você deixa a sua dúvida aqui e ela pode virar um vídeo. Quem sabe na próxima semana eu estou respondendo você, tá? Quero te ajudar na sua caminhada como consultor de alimentos. Conte comigo e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!